Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Véspera de jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo. E pra muitos, esse confronto já tá decidido. É basicamente uma missão impossível. O nome de um filme que fez sucesso nas telinhas dos cinemas de todo mundo, o Atlético se classificar contra o Flamengo. A gente sabe toda a força do Flamengo. A gente sabe o momento do Atlético. Então, o óbvio mesmo é que isso seja um jogo pra consolidar de vez a vaga que o Flamengo começou a conquistar na Arena Baixada, ganhando o jogo. E se a gente fizer uma pequena retrospectiva, foi um jogo que o Atlético pecou nos seus erros. E é algo que vem acontecendo muito ao longo da temporada. Erros defensivos, como foi o do Santos, e erros ofensivos, como foi o pênalti perdido pelo Valter. Muita gente não considera erro, mas como o Renéca já tava caído ali, acho que foi um pouco de displicência na hora de botar a bola na caixinha. Então, nesses lances chaves, com o Atlético me pecando muito ao longo da temporada, a gente parte pro segundo jogo com uma desvantagem. A gente parte de uma maneira completamente inóspita pro segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, acho que a gente precisa começar a cuidar desses lances chaves na partida. O Atlético sofre muito com os lances chaves. E se a gente for pegar todos os jogos, tem um gol muito perdido, tem um lance que a defesa entrega. Óbvio, existem lances chaves em todos os jogos pras duas equipes. Só que os adversários vêm aproveitando e o Atlético não vêm aproveitando, como foi e ficou muito claro no primeiro jogo contra o Flamengo. Mas como eu venho falando pra vocês aqui em relação à missão, impossível que muitos consideram que o Atlético se classificar. Eu acredito que no futebol nada é impossível, mas realmente é muito improvável e muito difícil que o Atlético se classifique. Mas eu acho que dentro desse confronto existem missões possíveis. O Atlético é um time que está em uma situação muito difícil, o Atlético é um time que não consegue reagir, o Atlético é um time que tem brechas claras, me lembro. Mas se a gente olhar para os 23 jogadores que foram para o Rio de Janeiro tentar esse milagre no Maracanã, tentar mais um maracanazo, segundo o ano passado, quando a gente conseguiu eliminar o Flamengo, quando muita gente considerava improvável, o Atlético tinha um nível muito melhor, o Flamengo estava num momento de instabilidade, mas sem olhar para o contexto da partida, o Atlético conseguiria eliminar o Flamengo. Falando um pouquinho sobre contextos, acho que o contexto não favorece o Atlético, não favorece nem um pouco, porque o Atlético tinha que ter uma dificuldade imensa de jogar para atacar, um time que faz poucos gols, um time que aproveita pouco as chances, e você vai ter um Flamengo com uma possibilidade de aproveitar espaços que o Atlético vem deixando, porque o Atlético precisa de gol, isso é um fato, para se classificar o Atlético precisa marcar gol, e para isso tem que se lançar na frente. Aí você vai ter o Bruno Henrique, você vai ter vários e vários e vários jogadores de uma velocidade ímpar, porque o Flamengo sempre é muito bom nesse lance direto, na verticalidade que o Atlético tanto fala, que o Atlético tanto busca, o Flamengo realmente não diminui muito gol. Então acho que o contexto da partida já começa a ser contaminado. Mas finalmente falando das missões possíveis do jogo, acredito que o Atlético precisa focar sim na grande missão que ele tem na temporada. Óbvio que o Atlético se colocou nessa situação. Se colocou pelo desempenho dos jogadores, pela falta de presença do departamento de futebol, pelo planejamento péssimo do departamento de futebol, pela ausência em vários momentos do presidente. Então todo mundo tem culpa pelo momento que o Atlético está. Não adianta botar a culpa em pandemia, não adianta botar a culpa em arbitragem, a culpa é do Atlético. A partir do momento que a culpa é do Atlético, o Atlético tem que sair do buraco. E o que esse jogo contra o Flamengo pode ajudar a gente? Primeiro de tudo, acho que a gente precisa buscar urgentemente uma estabilidade, estabilidade defensiva. Pedro Henrique e Thiago Eniano voltam, então, na teoria, a zaga titular do Atlético, isso já dá uma animada, apesar de Zé e Valdo Ficanguilar terem ido bem no primeiro jogo. Acredito que é um nível superior, esses dois, quando jogam juntos, apesar de já terem dado moles específicos, Thiago Eniano contra o Grêmio, Pedro Henrique já deu alguns jogos também, mas é importante você ter esses dois jogadores consolidados aí. Acho que o Kelvin, na lateral direita, também é um nome que está pedindo passagem há muito tempo, e a gente não entende muito por que não recebe essas oportunidades. Óbvio, existem casas de disciplina e tudo mais, mas é um jogador que tem um potencial gigantesco e pensando numa estratégia de Atlético, você ter força pelos lados é muito importante. O Atlético vem tentando consolidar seus laterais, em algum momento foi Jonathan Yadler, em alguns momentos foi a Zé Guido e Jonathan, mas enfim, acho que está na hora de definir logo esses laterais. E na direita é o Kelvin, levando em consideração que o Jonathan não está 100% fisicamente, então o garoto está na hora de assumir essa vaga e realmente dar a resposta de um jogador de seleção de base, um jogador que vem dando a resposta tanto na última temporada, quanto no Campeonato Paranaense, onde fez o novo título, quanto, enfim, o Kelvin é um jogador que a gente confia bastante, sabe de todo o potencial no meio campo. Acho que é o jogo para a gente consolidar também a saída tanto de Richard quanto de Wellington, enfiar o Alvarado ali, sabe? É uma missão urgente que o Atlético precisa cumprir de, pô, vou resolver essa primeira volância, porque é uma posição que atrapalha tanto a defesa quanto o ataque. Atrapalha a defesa porque protege muito mal, tanto o Richard quanto o Wellington. Atrapalha o ataque porque dificulta a saída de bola, acaba não conseguindo aproveitar os momentos de superioridade numérica, seja pela direita, seja pela esquerda. Então, é algo que a gente precisa olhar de maneira muito alarmista, porque é uma posição que vem contaminando muito o contexto geral, tanto ofensivo quanto defensivo do Atlético. E, na armação, é um jogador que muita gente nem entende por que não é titular, que é o caso do Ravanet. Ravanet é um jogador que dá uma resposta imediata muito positiva e eu entendo quem argumenta que é um jogador que não se compromete muito quando o Atlético não tem a bola. Realmente, é um jogador que acaba não mais ajudando muito na marcação e tudo mais, mas é um jogador que consegue tirar cartas da manga, sim. O Atlético precisa tirar cartas da manga com chute de longe, com uma bola parada. E o Ravanet oferece isso. Se como o Reinaldo entrou e ofereceu, tanto no jogo quanto no Flamengo, quanto no jogo quanto no esporte, você viu o Reinaldo sendo a peça mais participativa na frente. E o Ravanet também é um jogador que eu acho que pode colaborar muito nesse quesito. Então, se você tiver sustentação defensiva que eu falei agora há pouco, você permite também a entrada de jogadores que contribuem mais ofensivamente do que defensivamente. Agora, falando na frente, acho que é um nome que vem pedindo passagem naturalmente pelo seu talento, pelo momento do time, pelas outras peças não corresponderem ao Walter. Eu confesso que eu gostaria de ver titular no Atlético. Eu vou ser muito gigante por causa disso. O Guilherme Pissoli, acho que não dá para descartar o potencial que o Pissoli tem. Mas o Walter é um cara que ajuda tanto na articulação das jogadas quanto ter uma boa finalização. Óbvio, pecou na batida de pênalti, pecou na última chance ali que o Nené que acabou pegando. Mas é um jogador que colabora com todo o contexto. A gente não pode olhar só para um jogador específico. A gente chegou num momento que um jogador precisa colaborar com o outro. O Atlético foi um Atlético de muitas individualidades que não conseguiu potencializar o coletivo e as individualidades também não foram potencializadas. Então, foi uma bagunça geral e agora a gente precisa pensar mais em um time do que peças específicas. Em muito tempo, o Marquinhos Gabriel era ocupado, o Cadu era ocupado, não. É um coletivo. São 11 jogadores. E a gente precisa começar a escalar pensando em 11 jogadores. Quem vai atrapalhar esse? Quem vai potencializar esse? Eu acho que o Walter é um cara que acaba potencializando todos ao seu redor, pelo seu talento. Como o Ravanha é um cara que se compromete pouco na marcação, mas aí a gente vai precisar de algo a mais desses jogadores. Se quiser tanto se classificar quanto o Flamengo, que é muito difícil, quanto se livrar da segunda divisão. Porque o Atlético está se colocando numa posição muito grata. Tem um turno aí para se livrar. 20 jogos ele vai atender contra o Atlético primeiro. Mas entre a missão impossível que é se classificar quanto o Flamengo, existem várias pequenas missões. Um comprometimento defensivo maior, uma consolidação de Pedro Henrique, Thiago Emeno, um Kelvin na lateral direita, uma mudança na primeira volância, uma mudança na articulação, uma mudança na frente. Acho que são pequenas missões. Além de jogar bem, o Atlético conseguiu jogar bem no segundo tempo quanto o Flamengo. espero pelo menos ver uma atuação competitiva. Porque em vários momentos, assim como foi contra o esporte, o Atlético deixou de competir. Beleza, rapaziada? Então é esse o meu recado, essa é a minha esperança. Não espero uma classificação, mas espero mudanças no time para ver um time mais condizente com a instituição atlética. Que é um time jovem, é um time ousado, é um time de talento, é um time que prospecta muito bem. Conseguiu prospectar o Ravanelli, conseguiu prospectar o Alvarado, conseguiu prospectar o Reinaldo, o possível prospectar o Kelvin. Sabe? Então, esse quadro não está aqui à toa. Eu acredito muito que o sucesso do Atlético passe pelo Jorans, tanto no momento bom quanto no momento ruim. Então, por isso que eu quero ver eles em campo. Beleza? Tamo junto a nós, viu? Tchau.